E esse é o grande desafio que nós vamos continuar e vamos melhorar ainda mais em 2013. Mas vai dar tudo certo. Estou seguro que nós vamos ter um grande ano, nós vamos vencer todos os desafios e nós vamos ter o melhor ano do governo nesses dois anos que passaram. Não que tenham sido ruins, foram desafiadores, nós preparamos e plantamos. A hora da colher até 2013. Governador, com esse recado de otimismo, a gente encerra então o nosso ano. Muito obrigada pelas suas informações e pela participação. Eu te agradeço. Bom Natal, bom Ano Novo. Obrigado a vocês que constroem esse espaço para todos nós e vocês que assistem. Deus proteja todos nós, proteja a nossa Santa Catarina.